Fala pessoal, beleza? Jorais mais uma vez da ACA Veículos Especiais, mostrar pra vocês hoje Sprinter 2023, modelo 2024, veículo caracterizado 20 lugares, escolar, mandar um abraço lá pra minha amiga Valdilore lá de Joinville, daqui a pouco o carrão tá acelerando pra lá, tá bom? Obrigado Valdilore, Deus abençoe essa conquista aí da senhora, tá bom? Vou mostrar pra vocês o carrão então, ó Vê que ficou caracterizado banco do motorista, né? Capa do banco do motorista Capa do banco duplo Instalou também o console da televisão aqui, ó Televisão E fizemos a bancada fixa, ficando 4, 3, 3, 3 e 4 Ficou também uma elevação pra duas fileiras Fizemos uma divisão aqui, ó, na parte da cabine do salão E ficou também uma elevação pra duas fileiras aqui atrás, ó Ficando um bagageiro bem legal também, bem grande Show de bola! Beleza pessoal? Você que precisa de transformação, já sabe, ACA Veículos Especiais em São José dos Piais Venha, terei o prazer em atendê-lo Aquele abraço!